Olá, galerinha do Jardim 2! E aí, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, né? Que maravilha! Está chegando o final de semana. Vamos poder descansar um pouquinho, né? Isso é muito bom! E hoje nós temos uma aula super legal, que é uma aula de arte e também aula de sociedade. Na aula de arte, nós vamos pintar um gatinho. Olha que bacana, pessoal! Esse gatinho aqui é a primeira atividade de arte desse bimestre, certo? Então, nós vamos fazer um lindo colorido. A Titia vai deixar aqui no vídeo algumas sugestões de pinturas para vocês. E aí, vocês vão olhar e vão criar a pintura de vocês. A outra atividade é de sociedade, tá? Vocês vão fazer um lindo colorido no material que tem lá, na imagem. E depois vão recortar e vão fazer um belíssimo cartão para o papai de vocês. Porque está chegando o dia dos pais, turminha! E no dia dos pais, não esqueçam, ó, de dar aquele abraço bem apertado do papai e falar para ele o quanto ele é especial para vocês, ok? Galerinha, eu acredito que vocês estão ouvindo bastante barulho aí na nossa aula, né? Uns ruídos, uns toque-toque. É porque tem uma construção aqui, bem próximo da casa da Tcheliane, tá bom? Mas logo vai passar. Então, vamos lá! Na nossa aula de arte de hoje, olha só que legal! Nós vamos fazer um gatinho, pessoal! Quem aí gosta de gatinho? Vocês sabiam que nós temos que cuidar dos animais? E não podemos maltratar o gatinho, nem o cachorrinho, né? Então, nessa aula de hoje, nós vamos fazer uma dobradura. Vamos fazer um gatinho para a gente poder ficar brincando, para colocar lá no nosso quarto e para a gente desenvolver também. Porque quando fazemos dobradura, gente, ó, nós ficamos mais inteligentes ainda, sabia? Então, vamos fazer uma dobradura bem legal! Então, galerinha, vamos lá! Vamos à dobradura do gatinho, tá bom? Aí vocês vão precisar ou de uma folha de caderno, né? Eu tenho aqui uma folha de sulfite, mas se vocês não tiverem em casa, pode ser uma folha de caderno, né? Ou um pedaço de cartolina, algum papel que vocês tiverem aí, certo? Não atire o pau no gato, tô, tô, porque isso só não se faz, faz, faz. O gatinho, nho, nho, é nosso amigo, gô, não devemos maltratar os animais. Miau! 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 Miau, miau Não atire o pau no gato, porque isso não se faz, faz, faz O gatinho e oiô é nosso alíquoto, não devemos maltratar os animais, jamais Não atire o pau no gato, porque isso não se faz, faz, faz O gatinho e oiô é nosso alíquoto, não devemos maltratar os animais, jamais Não atire o pau no gato, porque isso não se faz, faz, faz O gatinho e oiô é nosso alíquoto, não devemos maltratar os animais Então galerinha, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado Caprichem nas tarefas, descansem bastante nesse final de semana Porque a semana que vem tem muito mais, viu? Vamos lá, que Deus guarde cada um de nós E até mais Beijão no coração, bye bye